Brinca aí, brinca aí seu cachorro, corre lá Correndo, correndo, corre cachorro, a vida é feita de corrida Corre, pra lá, pra lá Corre, corre Corre Corre, corre, corre Vai, vai, vai Vai, vai Pra Sai daqui seu cachorro, pra lá Pra você correr pra lá seu cachorro, corre pra lá Vai Vai seu cachorro Corre 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 Corre, corre seu cachorro, vai correr bastante Corre 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 Aí, tchau, tchau Pra lá, pra lá Sai